Agora, partiu Band News FM, com André Coutinho. Atenção senhoras e senhores ouvintes passageiros da Band News FM, está na hora de marcar com a gente no nosso programa de viagens. Partiu Band News! O programa de hoje embarca mais uma vez para uma região muito rica em atividades, atrações e experiências de todos os tipos. É o segundo capítulo da série gravada na Grande São Paulo. Partiu Cotia! E aí, sarve turma! Pra quem não me conhece, meu nome é Alvimar. E pra quem já me conhece, meu nome é Alvimar. Continua sendo o mesmo, pra quem conhece e pra quem não conhece. E eu vim aqui hoje apresentar pra vocês esse lugar incrível, que é o armazém do meu vô e da minha avó. Bem pertinho da capital paulista, a cerca de uma hora de estrada, fica um dos melhores lugares do estado pra ter contato com a roça. Ideal para as crianças mais urbanas aprenderem na prática de onde vêm os alimentos, que aparecem magicamente no prato delas. Sabe, Mia, aquele amarelinho? Ele não nasce na latinha não, ele nasce nas espigas, né? Aí depois, ó, nós vai debuiar ele assim, vai girando de um lado pro outro pra tirar ele da espiga pra dar pras galinhas. No Bichomania Parque Fazenda, o visitante vai ter uma experiência rural completa. As crianças vão ser convidadas a virarem verdadeiras fazendeiras, alimentando animais domésticos e aprendendo as características de cada um deles. Por quê? Porque a vida é boa, cê está na roça, aproveita, respira ar puro e brinca, põe a mão na massa. Beijo no coração, docei estudo. Do pônei à vaca, da ovelha à liama, os pequenos vão entender hábitos, conviver com os bichinhos. E lá, nós somos muito bem recebidos por Renato e Gustavo Isaac Pires, sócio-proprietários do Bichomania. Era um sítio da família, desde os anos 79, e meu pai é daqui, nascido aqui em Calcaio do Alto e tal, meu avô. Aí foi uma questão de falta de trabalho mesmo, assim, na época meu pai estava sem trampo e falou, meu, a gente vai montar uma fazendinha no nosso sítio. E a família toda contra, falou, não, cê é louco, pô, nosso sítio, tinha piscina, né? Tipo, a gente passava o final de semana e, nesse momento aí, começou assim, uma galinha, uma vaca e uma chapa fazendo misto quente. Emprestado ainda? Da minha tira. Os animais, é. Começou com essa, sem divulgação também, e aí vinha a aparecer uma família, duas e tal. O que começou a virar como um negócio mesmo foi uma conhecida que vendia para escolas, excursões. Aí a gente começou a desenvolver essa parte mais pedagógica, assim, de atender uma escola e fazer essa vivência rural, assim. Foi muito gratificante porque, no início, a gente fazia uns testes com as crianças, né? Não desenhava uma galinha, desenhava igual no supermercado. É mesmo? De onde vem o leite? Vem da caixinha. Aí nós fomos aprendendo que a criança moderna não conhecia, não põe a mão na massa. Vai ser possível, inclusive, ordenhar uma vaquinha e aprender que o leite não vem da caixinha. Em dias da semana, o Bicho Mania ainda recebe escolas da região e de São Paulo. E aos finais de semana e feriados, fica aberto ao público em geral. Saem três passeios por dia. Então saem o primeiro às dez e meia, um onze e quinze, outro meio-dia e quarenta e cinco. E quando o monitor acompanha o passeio, tem uns monitores que ficam espalhados por alguns pontos, tipo, versário de filhotinhos na fazenda pra alimentar os animais. Tem uma lógica pra seguir, assim, um caminho lógico. Tem, tem um mapinha, cara, que eles recebem com um mapinha com horário de algumas atividades que tem horário. Hora da ordenha, então tem um horário pra não ficar tirando leite da vaca o dia inteiro. Então tem um horário só pra tirar o leite ou pra charrete também. É tipo uma hora só também pra não ficar muito pesado pro pônei, pra charrete. Então tem horários específicos de umas quatro, cinco atividades, essas assim. O resto o parque fica aberto o dia inteiro pra você ficar andando, alimentando os bichos, conhecendo. Os monitores explicam características de cada animal. Coisas assim dos animais da fazenda e depois dos animais silvestres também. A estrutura oferece ainda labirinto vivo, casa na árvore, arborismo, tirolesa e jardim sensorial. O Bichomania Parque Fazenda fica a cerca de uma hora de São Paulo e funciona aos sábados, domingos e feriados, das 10 da manhã às 4 da tarde. Os ingressos custam a partir de R$ 64,90. Perto dali nós fomos conhecer uma outra opção do mesmo estilo. A gente tem a fazendinha Petsu há quase 27 anos. E é um local onde as crianças podem ter um contato com os animais. Então a gente recebe crianças de 2 até 15 anos, é o foco. E aí eles andam a cavalo, tiram o leite da vaca, alimentam os animais na mão e sempre fazendo um passeio com os monitores, pra interagir um pouquinho mais, mostrar os hábitos dos bichinhos. Quem nos recebeu foi a simpática Ana Carolina Reina, coordenadora da mini fazenda Petsu. São diversas estações com animais que vão encantar as crianças e hipnotizar os adultos. Aí a gente tem algumas espécies, tem lhama, cabra, cavalo, avestruzema. E é pra criança poder ter um contato mesmo, né? Alimentar, tem alguns cercadinhos que a gente pode entrar também com eles. E aí a gente vai interagindo nesse meio dos bichinhos. Tem a parte do pomar, horta, casinha de pau a pique, minhocário. E sempre pensando nessa preservação. A gente agora inaugurou o meliponário também, que é sobre as abelhinhas sem ferrão. E a gente vê aquele contraste do rostinho com as crianças quando eles chegam aqui, porque eles acham que todas as abelhas picam. Vai ser possível se sentar pra tomar um café, enquanto os pequenos se divertem e aprendem. Ou então fazer todo mundo junto e misturado. É muito interessante porque realmente o pessoal de São Paulo, a gente vê que eles procuram um lugar pra descansar, né? E ao mesmo tempo também tem um momento diferente com os filhos, que em São Paulo é mais difícil, né? É só prédio, então aqui é terra, é grama, é bichinho, é som de várias coisas juntas. Então assim, acaba sendo muito interessante. Tá, e aí a família vai, paga uma taxa pra entrar. Já vem um monitor ou a pessoa pode fazer o passeio por conta? Se a família quiser ficar à vontade, pode também. Os monitores têm espalhados pelo parque e a gente vai orientando. Mas a gente sempre indica o passeio monitorado. Então a família chegou, ela paga 70 reais, criança ou adulta, a partir de dois anos. E já tem um monitor aguardando pra fazer todo o percurso da fazenda. Não precisa agendar nada. Não precisa agendar, pode vir direto. O PetZoo também oferece playground, uma interessante trilha de dinossauros e um barco pirata, que no calor é uma opção pras crianças brincarem com água. Além das visitas escolares, abre ao público em geral aos sábados, domingos e feriados, das 10 horas da manhã às 5 da tarde. O ingresso custa a partir de 70 reais e o restaurante self-service, com fogão a lenha e comida caipira, sai por mais 70 reais por pessoa. Tanto o Bicho Mania quanto o PetZoo oferecem áreas para a realização de festas e ocasiões especiais. E se quiser ver as imagens que gravamos das nossas visitas, já sabe aonde encontrar, não é mesmo? Cadê o Coutinho? Vai ser um prazer te encontrar no meu Instagram. Cadê o Coutinho? Na minha cidade tem! Meu nome é Marcello Irsch. Estamos aqui no Cartodoro da Granja Viana, aqui em Coutia. Eu sou o diretor-geral aqui do Cartodoro. Marcello, para quem gosta de Cátia, para quem já andou de Cátia, para quem conhece um pouquinho, esses são os lugares mais famosos, não só de São Paulo, mas do Brasil, né? Pessoa que faz tempo que não vem para cá, vai encontrar uma estrutura fantástica por aqui, né? Com certeza a gente tem uma pista que é homologada pela CBA, onde a gente tem campeonatos profissionais, tem feito um grande trabalho nesses anos todos para esses campeonatos profissionais. temos umas categorias meio que inéditas aqui no Brasil. Quando eu digo inédita, é que nós somos os únicos que temos esses motores aqui da Hotax, que é reconhecida no mundo inteiro. E aí, o nosso forte mesmo é a parte de rental, onde nós temos praticamente todos os dias, a partir das 5 da tarde, 5, 5 e meia da tarde até meia-noite, locação de karts aqui na pista, onde a gente tem uma série de campeonatos abertos e fechados, digamos assim, né? E a gente tem baterias abertas, onde qualquer um pode reservar e tentar andar aqui na nossa pista. Mas acho que o nosso forte realmente é a nossa estrutura. Oficina bem grande, com bastante funcionários, tanto na parte de chassis, como na parte de motores, para deixar sempre tudo em ordem. Mas a pista é bastante moderna, toda a nossa infraestrutura, tanto de restaurantes, de sanitários, recepção do pessoal, enfim. Para quem nunca teve uma experiência numa pista, digamos oficial, de karts num catódromo oficial, ou que só teve experiência em karts indoor, etc e tal, o que a pessoa vai encontrar aqui? Uma pessoa que não tem essa experiência, um novato, uma novata? A coisa principal que a gente quer oferecer para o nosso cliente, principalmente o cliente que vem pela primeira vez, é uma experiência, é uma experiência boa. Desde o momento que o cliente chega aqui, que é atendido na nossa recepção, que ele tem que se cadastrar, e portanto aí começa o íter até chegar a andar na pista, passa por vários momentos, vai lá no equipamento, pega o equipamento, se troca, vai na sala de briefing, aonde é instruído. Aí depois, quando sai da sala de briefing, já vai para o pit, onde ele senta no kart, escolhe um kart qualquer, e aí ele é instruído para o nosso pessoal, para afivelar o capacete, para ter o protetor de costela, para estar com o equipamento em ordem, e para depois entrar na pista. E aí normalmente a gente tem baterias ou de 20 ou de 25 minutos, nos quais sempre tem uma tomada de tempo de 5 minutos, e depois tem a bateria de 15 ou de 20 minutos. Quando falo de bateria, tem a corridinha, é a corridinha, né? E depois disso, o cara recebe via e-mail, normalmente, o resultado da corrida, aí vai para a festa, né? Normalmente vai lá no barzinho, enfim, no restaurante, comer ou tomar alguma coisa. Acaba sendo uma experiência, e a gente normalmente tem também os nossos professores, uns coaches, que podem oferecer esse tipo de serviço para os novos clientes, e não novos, né? É um tipo de uma escola, digamos assim, né? E tem também a possibilidade de fazer umas aulas com esses professores para melhorar a sua performance. E é altamente viciante, viu? Já vou dar aqui o alerta. Se você gosta um pouquinho de automobilismo, de carro, você vai ficar viciado. Eu tive o prazer de conhecer também algo que é relativamente novo, que é uma pista para crianças, né? Crianças de a partir de 3 anos de idade já podem vir ter esse contato com o CAT por aqui. Sim, a gente montou essa pista no final do ano passado, e com os Karts que são bem devagar. Aliás, a gente tem um Kart, que é o primeiro Kart que nós importamos no ano passado, que é um Kart elétrico. É uma delícia esse Kartzinho, porque é muito pequenininho, é muito bem feito, muito bem construído. Depois tem os nossos Karts, que eram os Karts da Escolinha também, e que hoje viraram o Kart dessa pista. Matiallo, muito obrigado por receber a gente. Eu vou botar o macacão agora, vou para a pista, convido as pessoas a acompanharem tudo que a gente vai colocar nas emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação, também no meu Instagram, no KD, o Coutinho, para as pessoas encontrarem o Kartódromo da Granja Viana, como que elas fazem? É só entrar no nosso site, nas nossas mídias, mas de qualquer forma, do Kartódromo da Granja Viana. Estamos esperando vocês para uma nova experiência eventualmente, para os caras que são já cupim de ferro, como a gente fala, que venham novamente aqui, que estamos aguardando eles, é com muito prazer. Partiu Bandeirantes FM, com André Coutinho. De volta com o segundo episódio do nosso programa gravado na região de Cotia, na Grande São Paulo. Agora para visitar o maior templo budista da América Latina. Eu sou o Lourenço, sou voluntário aqui no templo há 18 anos, cheguei no templo através da meditação, por uma recomendação médica, comecei com prática de meditação, depois comecei a participar das cerimônias, virei voluntário, casei aqui, a minha vida faz parte do Zulay. O imponente templo Zulay tem 10 mil metros quadrados de área construída e ocupa um terreno de cerca de 150 mil metros quadrados. É totalmente aberto às pessoas de todos os credos e trata-se de uma visita muito, mas muito interessante. É um templo religioso. O Zulay faz parte do Monastério Fukunsan, traduzindo Montanha da Luz de Buda. Hoje o Fukunsan é a maior ordem budista do mundo. A gente tem templos dos cinco continentes. O Zulay hoje é o maior templo budista da América Latina. E dentro do Fukunsan a gente faz a organização de todos os outros templos da América do Sul. Então dentro do Fukunsan a gente tem o Zulay aqui em Cotia, o Hakai em São Paulo, na cobertura do edifício Hakali na Liberdade, templo no Rio de Janeiro e Olinda. Fora esse tem o Paraguai, Argentina e Chile, são os templos da América do Sul. Então o Zulay faz essa organização de todos esses templos. Não é preciso pagar ingresso ou taxa de entrada, e até o amplo estacionamento é gratuito. O único dia da semana que ele está fechado é a segunda-feira. De terça a sexta, a visitação acontece do meio-dia às cinco horas da tarde. Aos sábados e domingos, das nove e meia da manhã às cinco da tarde. Nós somos muito bem recebidos pelo Lourenço, que nos deu uma verdadeira aula da doutrina espiritual e filosófica criada pelo indiano Siddhartha Gautama, o Buda. O Buda não foi um deus, não foi um ser sobrenatural, não foi um superman, nada. Ele foi uma pessoa que, através de muito esforço, ele conseguiu adquirir uma consciência, uma interpretação melhor dos fenômenos e transmitiu isso para a gente. Então, quando a gente fala de iluminação do Buda, nada mais é do período que ele fica em meditação, quando ele consegue compreender tudo o que nos cerca. E todo mundo pode fazer uma visita guiada também. Basta agendar no site, com pelo menos dez dias de antecedência, e pagar uma tarifa praticamente simbólica, de cinco reais. No budismo a gente tem uma coisa que se chama cinco preceitos. E olha que difícil, não matar, não mentir, não roubar, não se intoxicar e não ter uma conduta sexual. Não mentir, não matar e não roubar, já é um pressuposto que já é normal. Não se intoxicar, o que que é? Porque assim, no budismo tudo é a mente. Então todos os nossos karmas, positivos ou negativos, provêm da nossa mente. Então a partir do momento que você usa alguma droga, social ou não, álcool, baseado, qualquer coisa, você está entorpecendo a sua mente e você vai causar algum problema depois, para você ou para alguém. E não ter uma conduta sexual nada mais é do que você respeitar a pessoa que está com você. O passeio guiado pelo Templo Zulai dura entre uma hora e meia e duas horas. Eu te garanto, vale muito a pena. Aos finais de semana também há diversas atividades e algumas delas estão abertas a todos os interessados. Consulte o perfil do Instagram ou o site oficial para saber mais informações e pesquisar sobre palestras e cursos. templozulai.org.br. O maior templo budista da América Latina fica na altura do quilômetro 28,5 da rodovia Raposo Tavares, a cerca de meia hora de São Paulo. Sabores do mundo. Além de atrações e experiências, a região de Cotia, na Grande São Paulo, oferece muitas opções gastronômicas aos visitantes. Nós fizemos um pequeno tour. Na semana passada, falamos sobre o Pig Ribs Barbecue, especializado em proteínas defumadas. Estivemos também em uma churrascaria com quase 50 anos de tradição. Cotia, eu sou Rodrigo Frosa, eu sou gerente, gerenciador de crises da churrascaria Varanda, um pedacinho do Rio Grande do Sul, aqui em Cotia, na Granja Viana, desde 1976, há quase meio século, a minha família servindo a sua, o melhor e mais autêntico churrasco gaúcho. Então a gente está há muito tempo aqui servindo. O Varanda é uma casa muito simples, é uma casa onde o estilo dela é um estilo muito parecido com o CTG, que passa a simplicidade. Eu não quero ofender, mas é sem aquele negócio de Nutella. É que nem quando você vai fazer um churrasco, ele não tem aquela glamour do churrasco. O churrasco é a simplicidade. É o sal grosso, é um bom carvão e os amigos ao redor ali, como diz o Cortella, né? É aquele tempo todo gostoso, uma boa carne, um bom corte e você fica ali com seus amigos e atender bem e servir bem. É isso que o meu pai e a minha mãe trouxeram e vêm implantando aqui no Varanda e passando de geração, né? Para a Jaque e para mim. E hoje a gente atende aí três, quatro gerações. Basicamente, vocês funcionam no sistema de rodízio, então tem um buffet, as pessoas se servem à vontade do buffet e as carnes deliciosas vão passando. São mais de 40 tipos de salada fresca entre verduras, maionese, salada de batata, entre saladas que não pode ser tirada do buffet, que é receita da mãe. Então está aí já também todo esse tempo, um buffet muito bem montado, muito bem cuidado. A mãe sempre à frente da cozinha. Eu falo, você chega aqui, está a mãe na cozinha, está a Jaque no escritório, eu estou aqui na frente com o pessoal, com toda a minha equipe. Então aqui é um lugar bem bacana, não cobramos estacionamento, taxa de serviço, couvera artística, sexta e sábado tem música ao vivo. É churrascaria varanda no Instagram e você pode me seguir lá, tem um link também que acessa lá. Eu sempre faço alguns vídeos bem bacana, é Rodrigo Frosa com dois ex, 29, me segue lá no Instagram e dá uma moral para o Gaúcho que eu tenho que levar os leitos para as crianças lá em casa, né? E como diz meu bordão, chama a gaiteira, eu quero escutar a fala, chama a gaiteira. Chama a gaiteira. Chama, estou indo, vai. A cerca de 15, 20 minutos de São Paulo, fica o Open Mall The Square, um agradável shopping center a céu aberto, com também ótimas opções gastronômicas. Meu nome é Rafael Ruggiero, nós estamos no Seu João Botequim, bar, restaurante na Grande Viana, eu sou o gerente da casa hoje e filho do Seu João, que é o fundador e que dá o nome para o nosso restaurante. Eu confesso que quando eu cheguei aqui e olhei o cardápio, eu fiquei com uma dúvida absurda do que eu ia pedir. A gente acabou optando pela fraldinha, eu acho a fraldinha um dos cortes mais saborosos de carne que existem, vocês fazem uma fraldinha na manteiga, que veio para tranquilamente comer três a quatro pessoas, sobrou, estou levando para casa, no ponto perfeito, com acompanhamento delicioso de um arroz birubiro. Vem uma batatinha chips também, que estava maravilhosa, mas são muitas opções. Eu queria que você falasse primeiro dos seus carros-chefes aqui da casa. São o cupim casqueirado, é um cupim cortado em fatias, servido numa telha, numa telha mesmo, com mandioca ou frita ou cozida, com manteiguinha bem desmanchando, bem saboroso. Temos também a feijoada da Margot, que é já uma feijoada tradicional aqui na Grande Viana, ela é bem completa, mesmo a individual também, com certeza vai servir duas pessoas bem. Nossas carnes fazem sucesso, como você falou da fraldinha também, vendemos bem a picanha em filés e fatiada, que vem na chapa. Fora isso também temos muitas opções de petiscos, a gente tem uma característica de bar botequim mesmo, com muitas porções para compartilhar. Então tem croquete, coisas bem tradicionais, bem brasileiras, até opções sem carne também, como bolinho de arroz com queijo, que faz bastante sucesso, bem sequinho, leve, ladinho de tapioca, tem de tudo aqui, a gente faz de um pouco de tudo. Vocês abrem todos os dias, vocês funcionam todos os dias, quando que as pessoas vão encontrar o seu João aberto? As pessoas sempre vão encontrar o seu João aberto. Nós somos um bar que nunca fecha, trabalhamos de segunda a segunda. De segunda a quinta, nós estamos abertos de meio-dia até as 22 horas. Na sexta-feira, a gente trabalha de meio-dia até meia-noite, sábado também até meia-noite. Domingo, a gente vai de meio-dia até as 21 horas, é o dia que a gente fecha um pouquinho mais cedo. Muito obrigado por nos receber aqui. Eu que agradeço a visita de vocês, muito obrigado. Voltem sempre, convido a todos os ouvintes para virem aqui ao seu João, ou conhecer a casa pelas nossas redes sociais, arroba seujoaobotequim. Muitas informações sobre a casa, programação musical, etc. Bem-vindos. E seguindo a nossa maratona culinária pela região de Cotia, fomos conhecer o restaurante Picles, que fica a mais ou menos uma hora da capital paulista. E eu garanto, vale a pena pegar estrada. A começar pelo ambiente, com um salão charmoso e um deck de madeira que invade o lago. Os pratos são preparados pela chefe Jéssica Isaac, campeã da primeira edição do Detaste Brasil. Estou com o Picles há sete anos. Esse espaço, eu falo que é um espaço privilegiado que nós temos. Era um sítio dos meus pais. E a gente vem crescendo nesses sete anos, sempre com o boca a boca dos amigos. Antes de eu abrir o Picles, eu participei do Detaste Brasil. Fui a vencedora. Eu acho que isso deu uma boa ajudada com o dinheiro do prêmio. Eu consegui investir aqui nesse início. O que foi bem legal, que me ajudou a crescer e chegar onde eu cheguei hoje. Tem alguma especialidade? O que vocês costumam servir aqui? São comidas que eu gosto de fazer, eu falo, bem rústicas. São pratos bem servidos, com ingredientes todos de primeira. Meus fornecedores, muitos aqui da região, então verduras orgânicas. Isso é muito legal que eu consigo ter esse privilégio de contar com esses fornecedores locais. São pratos bem variados, desde frutos do mar até carnes, frangos, peixes, massas, risotos. Tem de tudo, então, no nosso cardápio vocês conseguem provar. Tem para todos os gostos. Temos o carro-chefe da casa, que é um pastel de farinha de milho. É um pastel que eu vendia nas feirinhas gastronômicas que tinham em São Paulo, naquela época que bombou essa febre de feirinhas. E eles faziam muito sucesso lá em São Paulo. E desde então ele nunca saiu do cardápio do Picles. Até hoje ele é o nosso carro-chefe. Então o nosso forte é o almoço. Eu tinha café da manhã aqui na casinha de barro que nós temos, que é um ambiente bem legal. Só que com muita demanda do almoço a gente não... Tivemos que parar com o café da manhã porque não estávamos dando conta. Só que agora o café da manhã volta com tudo no nosso novo espaço que é o Lagueto. Também jantar com a pizzaria, né? Aqui na região, primeira pizzaria com estilo napolitano. Massa de fermentação 72 horas. Então estamos apostando bastante no Lagueto. Fizemos com muito, muito amor. E a gente está torcendo para que lá dê tão certo quanto o Picles. Por fim, estivemos em mais um lugar especial na região de Cotia. O premiado, a Quinta do Bacalhau. E lá eu conversei com Iva Marcasso. Nós estamos aqui há 18 anos, nesse mesmo endereço, dando muito valor à culinária autêntica portuguesa. Assim como também os vinhos, água, cerveja, tudo português. A cerveja super boc, portuguesa. Água das pedras, também portuguesa. As delícias das sobremesas, né? Todas portuguesas. Recebendo os nossos clientes com muito carinho. Obviamente que o bacalhau é o carro-chefe da casa, mas dentro do universo do bacalhau há diversos pratos, né? Tem o prato mais pedido, o que você mais gosta, o que você recomenda para o nosso ouvinte. O prato mais vendido da casa é o bacalhau alagareiro. Tradicionalíssimo. Mas além disso, o que eu amo é o nosso arroz de pato, que também é muito bom. Para quem acompanha as redes sociais da Quinta do Bacalhau, você é uma das caras aqui da casa, né? Eu adoro ver os vídeos quando você apresenta as novidades, as semanas especiais. Queria saber um pouquinho desse seu lado também. Sim, aqui é a minha segunda casa. Na verdade, é a primeira casa. A segunda casa é onde eu duro. Eu faço tudo com muito carinho. Eu sou muito exigente, muito exigente, nos mínimos detalhes. Eu e meu filho, ele me ajuda a administrar o restaurante, né? O Antônio Eduardo Sintra. E a gente, enfim, se empenha realmente para fazer o melhor e oferecer o melhor. E vocês estão abertos todos os dias? Qual o funcionamento aqui da casa? De terça a domingo, das 11 da manhã, o almoço até as 18. Sextas e sábados, jantar. Até as 23, mais ou menos. Partiu Band News FM. Com André Coutinho. De volta com o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje, para fazer um giro por algumas notícias e novidades que agitaram o mundo das viagens. A MSC Cruzeiros apresentou nesta semana um balanço de 2023 e 2024 na América do Sul. E mais detalhes sobre a próxima temporada no Brasil e no mundo. Vão ser mais de 190 mil cabines nos embarques por aqui, a partir de novembro deste ano até abril de 2025. Quatro navios terão embarques regulares de portos brasileiros. O MSC Grandiosa, o Civil, o Orquestra e o Harmonia. Com relação aos cruzeiros internacionais, a companhia destaca o crescimento no Caribe. Haverá sete navios partindo de três portos nos Estados Unidos. Miami, Porto Canaveral e Nova York. E há uma expectativa muito grande para o lançamento do MSC World America, em abril de 2025. Os detalhes foram anunciados em dois eventos, em São Paulo e no Rio de Janeiro, reunindo mais de 500 agentes de viagens. E quem acompanhou o Conexão MSC na Cidade Maravilhosa foi o repórter Daniel Henrique. A temporada de cruzeiros da MSC no Brasil chegou ao fim. Cerca de 670 mil hóspedes embarcaram em navios da empresa nos portos espalhados pelo país. O número supere em mais de 30% o da temporada anterior, que ficou em torno de 500 mil passageiros. Para o diretor de vendas e receita da MSC Cruzeiros, Inácio Palacios, o diferencial da empresa para ter atraído mais de um milhão de hóspedes em duas temporadas no país é a oferta de saída por diversos portos. Hoje a MSC opera em seis portos no Brasil, do sul até o nordeste. E com isso nós atendemos e conseguimos trazer a bordo de nossos navios passageiros que provavelmente optariam por outras férias, outro tipo de férias, porque não estariam próximos disso. Você reduz o custo de deslocamento, você reduz o tempo que as pessoas precisam dedicar para embarcar. E isso amplia as possibilidades de mercado. É assim que a MSC nos últimos anos cresceu exponencialmente na nossa oferta. O produto navio não é um produto que tenha uma grandíssima penetração no Brasil. Se você for ver, tem menos de 2% dos brasileiros que fizeram uma viagem de navio, de cruzeiro. Então, aproximando o produto, a gente consegue consolidar a liderança, ampliar o mercado e a aparição de novos portos de embarque são um dos pilares para esse crescimento. Outro ponto que Inácio destaca é a oferta dos mini cruzeiros, que servem como porta de entrada para este tipo de viagem. Quando você oferece um mini cruzeiro, cruzeiro de 3 noites, é a possibilidade de alguém conhecer, se enamorar e começar a sua jornada. E essa é a porta de entrada, é uma viagem curta, próxima de casa. Depois você parte para um produto mais complexo, 6 noites visitando o Nordeste, por que não 7, 8 noites fazendo a primeira viagem internacional, visitando o Buenos Aires. E a partir daí você começa a ir para o Caribe, com um Caribe sem visto. Neste ano, a temporada de cruzeiros terá início em novembro, se estendendo até abril de 2025, com quatro navios dedicados ao Brasil. São quatro dedicados para o mercado brasileiro. Nós temos um navio dedicado para o mercado argentino, que toda semana vem para o Brasil, trazendo divisas de fora, e que tem o rio sempre como destino. E temos um sexto navio que visitará o Brasil na sua volta ao mundo, no nosso produto de volta ao mundo. Então, o Brasil tem um papel e uma posição estratégica dentro do plano de negócio da MCC. E você, já é um cruzeirista experiente? Ou nunca fez uma viagem de cruzeiro, mas tem vontade de experimentar? As vendas para a temporada 2024-2025 da MSC já estão abertas. Depois de Rio e São Paulo, o Conexão MSC vai passar por mais três cidades brasileiras. Belo Horizonte, na próxima terça-feira, Brasília, no dia 23 de abril, e Curitiba, no dia 25 de abril. Agastur Experiências Inesquecíveis. Esse é o mais novo slogan de uma das agências de viagens mais tradicionais do Brasil. O novo posicionamento da marca é um resultado de um trabalho de oito meses feito pela operadora com duas consultorias, revela o CEO da Agastur, Aldo Leone Filho. O nome da marca, Agastur, tem 71 anos. Foi criada lá em 1953 como uma empresa de turismo pioneira, uma empresa corajosa, uma empresa que sempre teve à frente do seu tempo. E a Agastur, contando um pouco da história, a gente esteve à frente do tempo nos últimos 70 anos. E agora nós vamos estar de novo à frente do tempo. Você tem que criar, você tem que inovar, sair do lugar comum. Então o que, André, estamos fazendo hoje é sair do lugar comum. E o que vem? Vem o posicionamento da nossa marca. Vem um posicionamento que ele se reflete na própria Band News. Quem é o consumidor que consome turismo hoje? Você que tem acima de 30 anos, você que quer uma prestação de serviço, você que quer uma qualidade de serviço, você que quer uma viagem individual, você que quer a viagem do seu jeito. Eu acho que o que está por trás da nova marca da Agastur é você viajar do seu jeito. A gente reconhece e sabe que o mundo digital existe, você sabe que a compra pela internet existe, mas a compra pela internet não é humanizada. André, comprar uma commodity, você compra num site de uma companhia aérea, você ouvinte compra num site de um hotel. Comprar uma viagem com alguém que sabe, que vai te entregar aquela viagem, vai te entregar aquele sonho, como diria o nosso pessoal de muitos anos atrás, a gente entregava um papelzinho chamado voucher. Hoje você entrega uma marca para aquela pessoa. E a marca da Agastur tem que refletir isso. Ela tem que ser moderna, ao mesmo tempo ela tem que ser clássica, ao mesmo tempo ela tem que denotar criatividade, ela tem que denotar coragem, tem que denotar a confiança que a gente traz. Então essa confiança se reflete exatamente no novo logotipo da Agastur, na nova marca e no novo comprometimento dos funcionários. É uma marca leve, ela é suave, ela vem em novos tons de azul, ela vem em tons de dourado, ela cria uma marca nova em tons de prateado, para o mercado de eventos e convenções. Você sabe que a Agastur é uma das maiores empresas de eventos e convenções do país. Então nós criamos dois conceitos. Um conceito de Agastur Lazer, esse conceito de Agastur Lazer envolve todos os produtos que a gente tem, e desde um hotel quatro estrelas, até um produto de alto luxo, um cruzeiro marítimo na costa brasileira, uma volta ao mundo, ou o navio que o André fez, o Senik na Antártida, que é o navio mais luxuoso do mundo, e envolve também uma marca clássica, mas muito bem elaborada, com o mercado de incentivos e eventos. Chegamos à reta final do programa de hoje, hora das nossas rapidinhas de viagens. Uma das estações de neve e esqui mais procuradas pelos brasileiros, o Vale Nevado Esqui Resort, no Chile, anunciou nesta semana as novidades para a temporada de inverno. O Partido Mad News esteve no almoço, que foi realizado em São Paulo. A próxima temporada está prevista para começar no dia 21 de junho, e vai até meados de setembro. Os brasileiros poderão encontrar descontos de até 40% para reservas efetuadas até o dia 30 de abril. Outra novidade é que crianças de até 12 anos de idade, e adultos a partir de 75 anos poderão esquiar gratuitamente. Basta alugarem os equipamentos nas lojas oficiais do Vale Nevado para acessar as pistas do resort. As pessoas de todas as idades que quiserem aprender a esquiar ainda terão a primeira aula gratuita. O Brasil corresponde a cerca de 60% do público que se hospeda nos hotéis do complexo. Com isso, vários funcionários falam português. Durante o evento, foi anunciada a revitalização do Hotel Puerta del Sol, além das datas de dois eventos especiais. A Semana do Vinho vai acontecer entre 9 e 16 de agosto, e a Semana do Bem-Estar entre 30 de agosto e 6 de setembro. Quem viajar para o Vale Nevado nesta temporada vai encontrar ainda mais uma opção gastronômica. El Montañez vai ser o oitavo restaurante do complexo, servindo grelhados, pizzas, petiscos e cervejas. Aqueles que desejam passar alguns dias esquiando vão poder encontrar quatro tipos diferentes de passes e ainda desfrutar de descontos na hospedagem, na escola de neve e no aluguel de roupas e acessórios. O Vale Nevado fica a cerca de uma hora de Santiago, no Chile. Um dos maiores eventos de terror dos Estados Unidos vai começar mais cedo neste ano. O Halloween Horror Nights do Universal Orlando Resort abre as portas para o público no dia 30 de agosto. Vão ser 48 noites de muito susto e diversão até o dia 3 de novembro. Os ingressos já estão à venda e nas próximas semanas o complexo de entretenimento começa a divulgar os temas das 10 novas casas mal-assombradas e das 5 zonas do medo. O Partiu Band News esteve em uma edição recente do Halloween Horror Nights e você pode acompanhar no site da rádio, nos principais tocadores de podcast e também lá no meu Instagram, cadê o Coutinho? Por falar em Orlando, a Disney anunciou o fechamento de uma das atrações mais concorridas do Epcot. Mas calma, é por um bom motivo. Test Track vai fechar as portas no dia 17 de junho para passar por um processo de reformulação. Foram divulgadas algumas imagens conceituais do que vai ser a nova cara da atração, mas ainda com poucas pistas, com perdão do trocadilho. O último dia para brincar no atual Test Track vai ser 16 de junho de 2024. O Miss Experience em São Paulo anunciou recentemente que Chaves, a exposição, foi prorrogada até o dia 2 de junho. A mostra celebra os 40 anos da estreia de um dos seriados mais queridinhos da televisão brasileira e já recebeu mais de 100 mil visitantes. O novo lote de ingressos já está disponível no site expochaves.com.br. Às terças-feiras, a entrada é gratuita, o ingresso deve ser retirado exclusivamente na bilheteria física do Miss Experience no dia da visita e é sujeito à lotação. O Partiu Band News esteve na inauguração da exposição e você encontra um material especial que produzimos por lá no canal do YouTube da rádio. Em homenagem ao Dia Mundial da Atividade Física, celebrado neste sábado, Monte Verde, no sul de Minas Gerais, terá diversas ações. Além de dezenas de experiências já conhecidas e tradicionais, o destino vem se destacando como um polo esportivo. A MOVE, Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e região, tem patrocinado e encabeçado diversos projetos interessantes em modalidades como ciclismo, mountain bike, beach tênis e jiu-jitsu. E acabou! Lembrando sempre que existem diversas maneiras de nos acompanhar. Perdeu o programa? Pegou pelo meio? Quer ouvir quando e onde quiser? Temos um arquivo permanente no site bandnewsfm.com.br Basta clicar na aba Colunistas e procurar pelo Partiu Band News. Tem Partiu no Spotify e nos principais tocadores de podcast. Tem Partiu no YouTube. Já são mais de 2 milhões. e 200 mil inscritos no canal da rádio. Procure pelos vídeos especiais do Partiu Band News no YouTube. Tem Partiu na TV. Diariamente ao longo da programação do canal Band News TV. E se quiser acompanhar os bastidores das minhas viagens, já sabe onde me encontrar. Cadê o Coutinho? Esse é o perfil do meu Instagram. Cadê o Coutinho? O programa de hoje teve a sonorização final do mestre José Antônio de Araújo Filho. E na semana que vem tem muito mais. Tchau e até a próxima! E aí Partiu, 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 partiu. Partiu, Band News FM.